Obrigado, doutor Márcio. Então, como havíamos combinado, abriremos aqui a palavra para algumas manifestações, inicialmente para os vereadores presentes que quiserem dela fazer uso, o vereador André Valzúben, ou na tribuna, ou no microfone, ou na parte. Alô, professor. Boa noite a todos. E agradecer a todos os presenças aqui na nossa casa. Eu acho que isso só a brilhanta mobilização que vem sendo feita pela sociedade, definitivamente pelo Ministério Público, para que a gente possa rejeitar essa iniciativa que há plena concordância que significa um retrocesso. A minha parte, quanto vereador, já declaro aquele meu apoio a essa moção. Então, mais do que isso, além de vereador, sou presidente aqui do PPS e farei gestões junto à bancada federal do meu partido para que ela aplaça uma declaração. E dizer só um dos argumentos dentro dos poucos que eu concordo, que não tem sentido tirar alguma coisa que vem sendo praticada com tanta acerto. E aí, o Carlos queria concordar que o que se critica é o que está funcionando. E se talvez vocês não estivessem exercendo com tanta vemeza e brigantismo, talvez então estaria incomodando ninguém e o deixa acomodado. Mas é nos acertos que a crítica se faz de forma equivocada, porque não é isso que a sociedade quer. A sociedade espera de vocês que continuem acertando, continuem fiscalizando o que eu acho que é muito importante. Obrigado. Obrigado.